O balanço foi o início da carreira, Pense em Mim, legal? Vamos lá? Pense em mim, pense em tudo no que aconteceu E naquele beijo, tão inesperado Mas tão bebejado Pois vacou bastante o milho Pois vacou bastante o milho Pense em mim, pense em tudo no que aconteceu E naquele beijo, tão inesperado Mas tão bebejado Pois vacou bastante o milho Pois vacou bastante o milho E abriu a porta da paixão E tirou a calma Envolveu minha alma E deixando uma vontade de viver Pense em mim, pense em mim Pense em mim, pense em mim Pense em mim, pense em tudo no que aconteceu E naquele beijo, tão inesperado Mas tão bebejado Pois vacou bastante o milho Pois vacou bastante o milho Pense em mim, pense em mim Pense em mim, pense em tudo no que aconteceu E naquele beijo, tão inesperado Mas tão bebejado Mas tão bebejado Pois vacou bastante o milho Pois vacou bastante o milho Pois vacou bastante o milho E abriu a porta da paixão E tirou a porta da paixão E envolveu minha alma E deixando uma vontade de viver Pense em mim, pense em mim Pense em mim, cidadão Tududo music Hold me back Shout Tududo music Hold me back Hold me back O que é 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 Que legal!